Eu quero amor, eu quero tanto, quero tanto te amar Eu quero amor, eu quero tanto, quero tanto te amar Na estrada dessa vida procurei um alguém Já cansada, estressada, não achava ninguém Que me fizesse o bem, que me desse valor Que me tirasse dessa tolidão pra no meu coração renascer o amor Que saiba me tratar como uma rainha Que não queira me trancar dentro de uma cozinha Que não saia por aí, perder na linha Que eu curei, não encontrei, só tinha homem galinha Mas Deus olhou pra mim e me presenteou Me viou o cupido e ele me acertou Humor e no alto, bonito, sensual Mas se liga no papo da MC Cacau Vem gatinho, vem fazer miau Se tu vacilar, você vai ganhar um tchau Vem gatinho, vem fazer miau Se tu vacilar, você vai ganhar um tchau Eu quero amor, eu quero tanto, quero tanto te amar Eu quero amor, eu quero tanto, quero tanto te amar Na estrada dessa vida procurei um alguém Já cansada, estressada, não achava ninguém Que me fizesse o bem, que me desse valor Que me tirasse dessa tolidão pra no meu coração renascer o amor Que saiba me tratar como uma rainha Que não queira me trancar dentro de uma cozinha Que não saia por aí, perder na linha Que eu curei, não encontrei, só tinha homem galinha Mas Deus olhou pra mim, que me presenteou Me viou o cupido e ele me acertou Humor e no alto, bonito, sensual Mas se liga no papo da MC Cacau Vem gatinho, vem fazer miau Se tu vacilar, você vai ganhar um tchau Sai porque eu quero amor Eu quero tanto, quero tanto te amar Eu quero amor Eu quero tanto, quero tanto te amar Música 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 Música